Aquele que nos deu vida Aleluia Boa noite, povo de Deus Graças e paz, meus irmãos, amém? Vamos adorar ainda o nome do Senhor Falando que Ele veio Ele morreu por nós Ele ressuscitou para a nossa justificação Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Senhor, amém? Ele é o nosso Salvador Aleluia Nós estamos aqui por causa dessa graça Dessa misericórdia dEle sobre a nossa vida Cristo Senhor És meu pasto Justo e fiel Venho ao mundo Humilhado Sempre Entregou por mim A glória dos céus Deixou por amor Morrendo na cruz Me resgatou E dame o Deus E dame o Deus E redimiu Para Sabar Como Ele Amor E O Deus Cristo Senhor Cristo Senhor Cristo Senhor És meu Páscoa Justo E fiel Cheio ao mundo Luminado Sem fervor Por mim A glória do céu Deixou por amor Morrendo na cruz Me escapou Vida de Deus Vida de um rio Para amar como ele amou E exaltado E exaltado Vida de Deus Vida de Deus E o poder de Deus Cristo Senhor Vida de Deus Me redimiu Para amar como ele amou E exaltado E exaltado E exaltado Vida de Deus Para amar como ele amou Vida de Deus Vida de Deus E exaltado Cristo Senhor Cristo Amém 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 Tchau.